Nossa, eu queria que ele levasse um capote agora. Mas eu não tinha visto aquele arendo de chino. É que eu tô filmando uma videocassetada aqui, ó lá. Vai cair, vai cair. Vai abafando lá no... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Caiu, 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 caiu. A carteira tá no bolso? Tá. Então não cai. Ai. E aí, Vilma, qual são os seus aplastas? Ó, se ele não caiu, ele não cai mais, porque o mais duro é no meio. Caiu. Agora já é firme. Esse o índio é bom de corda. É, chegou ali é firme. É só no meio que garoto. Parece marrãozinho. Deixa eu tirar a foto da miguxa. Eee! Parabéns, amor. Embaçado ali, hein. É, não é. Da próxima vez você deixa a carteira.